Boa noite a todos. Primeiro, toda honra e toda glória a Deus. A gente tem seguido nessa caminhada, nessa luta aí, desde o dia 27 de novembro. Não tem sido fácil. Nós temos aí tido jogos em sequência, viagens longas, elenco enxuto pelo momento, pela condição, mas esse elenco tem demonstrado muito profissionalismo e muita entrega. É inevitável que as oscilações vão acontecer, aquilo que eu tenho falado já em algumas entrevistas atrás. Não é porque ganhamos hoje que está tudo certo, assim como quando perdemos ou empatamos estava tudo errado. É uma caminhada a ser construída, é um modelo de jogo a ser construído. Não é fácil uma reconstrução de instituição, uma reconstrução do que ocorreu. Então a gente tem, passo a passo, desenhado, caminhado, com os pés no chão, colocando muito a presença de Deus a cada dia, para que possa abençoar, para que possa seguir essa caminhada árdua. E junto da diretoria, junto da SAF, acho que o Pedro, o Martin, a chegada do Marcelo, o Vitinho, tem feito um trabalho digno, com as dificuldades que se faz, mas aos poucos o time vem desenvolvendo, o time vem jogando, vem chegando alguns atletas aí, caso do Anderson, que chegou muito bem, caso do Antônio, que a gente trouxe do Sub-20. E o jogo hoje, acho que demonstrou isso. Por mais que estivesse muito abafado, o time teve um comportamento, soube se comportar taticamente, e tecnicamente nós conseguimos fazer o jogo bom. Nós conseguimos desenvolver o jogo que pretendíamos, em função do adversário. Marquinhos, Ícaro, aqui da Jovem Pan, parabéns pela classificação. A gente estava dando uma olhada nos números do jogo, que a nossa professora sempre faz, e é bem interessante analisar, para vocês se estiverem a observar, mas finalizações da América fez 6, São Luís 7, inclusive das 7, 4 deles no gol. De vocês, das 6, 4 no gol, 3 entraram. Escanteio 5x2 São Luís, jogo aéreo 16 São Luís, e fotos cometidas, eles cometeram mais também. Como é que você analisa esses números também? Hoje foi uma América mais preciso do que nunca, nesses 17 jogos que você comanda até aqui. E uma América que me parece, essa expressão é muito utilizada, mas que só sofreu um pouco ali, naqueles primeiros 20 minutos, que estavam um pouquinho amarrados, São Luís até teve algumas oportunidades. Como é que você avalia esses números? Foi uma América realmente que foi mais preciso, e uma América que começa a ter um espírito de vencedor, apesar das adversidades? Obrigado. Muito bem analisado, Icarus. Acho que os números não mentem, né? Mas o futebol se faz dessa maneira, né? Já teve alguns jogos aqui mesmo, em que nós amassamos o adversário em números e não vencemos, empatamos o jogo. E futebol tem essas situações que nos fazem pensar sobre o jogo, nos fazem estudar o jogo, né? Mas eu acredito que o time teve um comportamento tático muito bom. O elenco teve, por mais que nós, em muitos momentos do jogo não tivéssemos a bola, mas também não sofremos. Acho que uns primeiros 20 minutos, o que acho que foi equilibrado, nós começamos bem, depois tiver uma queda, o São Luís teve um bom comportamento, adiantou as linhas, né? Nós tentamos atrair o São Luís para que pudesse transitar um pouco mais, mas como eu falei anteriormente, estava muito abafado hoje, né? E tanto nós quanto a equipe do São Luís sentiram essa questão da temperatura hoje aqui em Natal, a condição climática também, e também acho que a temporada, né? Acho que os jogos em sequência, tanto nós quanto a equipe deles, o São Luís não à toa venceu a Recopa em cima do Grêmio, é uma equipe extremamente muito bem armada, muito bem treinada pelo Alessandro, uma equipe que fez um campeonato gaúcho de excelência, e passou também pelo Ituano, que é um time paulista que é difícil jogar, e eu acredito que nossos atletas tiveram muita concentração hoje no jogo, acho que essa é a palavra, eles tiveram muita eficácia, né? E daquelas oportunidades criadas, acredito que até poderíamos ter tido até uma melhor tomada de decisão no último passe, no último terço, que poderíamos até ter saído com um placar maior e melhor. Mas quando não tínhamos a bola e que estávamos sendo atacados pela equipe do São Luís, soubemos nos comportar taticamente no quesito defensivo também, uma equipe tem que ter esse equilíbrio, né? Eu acho que nós estamos começando a desenhar esse equilíbrio, um time que sabe se defender, tem um comportamento defensivo, e quando tem a bola também sabe o que fazer com ela. E isso é uma construção de modelo de jogo, não se faz do dia para a noite, não se faz em 30 dias, ainda mais numa reconstrução, volto a dizer, de time, de elenco, de modelo de jogo, mas eu estou orgulhoso dos atletas, por aquilo que tem entregado. A gente viu por muitas vezes o Mateuzinho, por muitas vezes o Gustavo Ramos, sendo crucificados, né? E a gente tem visto esses atletas se reerguerem com o trabalho, com muita perseverança, com muita confiança em Deus. E no dia a dia a gente tem trabalhado muito, não só a parte tática, técnica e física, mas também mental desses atletas. Não é fácil representar o América, não é fácil jogar no América, pela cobrança que se tem, é um time grande e uma torcida grande. E já adianto e agradeço a presença do torcedor que se fez presente na arena. A gente sabe que é difícil um calendário como é o futebol brasileiro, com muitos jogos em casa, tem uma sequência de jogos em casa, mas aí é um preço até para um mês, um meio de mês alto. Então a gente agradece aqueles que vieram. E já faço aqui o convite e aclamação para que possam aí no domingo se fazer presente, empurrar esses guerreiros aí que têm demonstrado muita honra com a camisa do América. São 16 jogos, se eu não me engano, 17 jogos, 17 escalações diferentes, 16? 16 escalações diferentes. Como eu tenho dito, essa reconstrução não é fácil. E você não consegue conjunto mudando a cada jogo. Só que os atletas estão entendendo o modelo de jogo. E aí é natural que tenha essas oscilações. Um jogo contra o Baraunas, praticamente acho que 5 ou 6 que iniciaram jogando, não jogaram contra o Baraunas. Alguns estavam no departamento médico, alguns nós tivemos que segurar porque tinha risco de lesão. Então a gente, cada jogo tem montado um time diferente, mas sem mudar a estratégia e a mentalidade de time saber jogar o jogo, de time que sabe se defender, mas também é propositivo, um time que é coeso. Então a gente tem tido essa leitura, acho que durante os jogos, o decorrer da semana, para poder a cada jogo aproveitar aqueles que encontram em melhores condições. Enquanto o Baraunas faltou um pouquinho o último terço, acho que a gente se afobou muito na tomada de decisão de último terço. E hoje, eu acho que com todos os atletas à disposição, nós temos um time forte. Quando perdemos aí duas, três, quatro peças, é natural que se tenha esse desequilíbrio. o Marquinhos, é importante... Desculpa. O que ele disse aqui? Muito bem. Oi, 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 avança. Minimora, essa, o microfone não dá. O Marquinhos, é... Essa passagem de base do Copa do Brasil, depois da gente ter visto o que aconteceu com o Viva ontem, porque no fim de semana teve toda aquela questão de cobrança em cima do rendimento da atuação contra o Maramontes. E hoje você pode contar, mesmo que no sacrifício, talvez, com o Gustavo Henrique, com alguns outros atletas, né, para começar o jogo hoje com uma força total. O que é que você espera desse jogo para dois clássicos seguidos agora na Arena das Turas? Uma é pela segunda rodada do segundo turno, do Campeonato Estadual, e na quarta-feira também tem Copa do Nordeste. E nesse meio do tempo todo, dá para aguardar, logicamente, o sorteio da Copa do Brasil mais na frente. Primeiro, nós temos que hoje comemorar a vitória, né? Eu digo que no futebol se valoriza muito mais a derrota do que se comemora a vitória, né? Os jogadores têm que comemorar, têm que relaxar, têm que curtir a vitória hoje e aproveitar a vitória, que não é fácil. Nós colocamos o América, queiram ou não, entre as 32 melhores equipes do Brasil, que representam a Copa do Nordeste, perdão, a Copa do Brasil, essa passagem de fase pelo jogo de hoje. Então, não é pouca coisa. É uma situação complicada, é difícil, uma reconstrução. E o América, hoje, encontra-se na próxima fase da Copa do Brasil entre as 32 melhores equipes do país. Então, é interessante, é bacana ter essa situação, né? E aí, a partir de amanhã, a gente vai estudar, vai ver como é que encontram-se os atletas, para que se possa, né? Tomar a melhor decisão da montagem de, não só de elenco, mas principalmente de time, os 11, o clássico de domingo, é um clássico importante, é o clássico rei, né? Contra o adversário, um adversário que, no novo comando, me solidarizo com o Lacerda, que não é fácil, assim como ele teve as dificuldades que nós tivemos aqui e sei o que ele está passando, né? É um momento delicado quando se perde um momento de emprego e a não quantidade de trabalho, né? E muitas das vezes não se dá pelo treinador. Às vezes, a falta de opções, às vezes, a falta de situações faz com que o trabalho seja interrompido. Chega o Marcel, o Marcel é um treinador experiente, nos enfrentamos algumas vezes, é um amigo, Sei da qualidade dele, sei que ele vai mobilizar a equipe do rival, né? Do ABC, que é uma equipe experiente, uma equipe que tem qualidade. É um outro campeonato, um outro momento, a gente tem que seguir na caminhada, hoje é comemorar e a partir da manhã, assim, aí a gente começar a pensar no ABC e no campeonato estadual. João, só um complemento, cuida treinador aí hoje, no futebol brasileiro, eu diria que sim, né? tu não constrói, não consegue construir trabalho. No futebol brasileiro, tu tem que construir vitórias, né? Aqueles treinadores, aqueles clubes que entendem isso e conseguem dar continuidade, colhem os resultados, grandes resultados, porque constroem futebol, constroem trabalho. Quando a instituição busca construir só resultado e começa a interromper trabalhos, a tendência é não conseguir os objetivos traçados pela instituição, né? E aqui eu levanto e é difícil, mas levanto a bandeira dos treinadores brasileiros que não é fácil, não é fácil, pelo calendário que se tem esse início de temporada, uma reconstrução de clube, de instituição ou de elenco e time, como está sendo do América, como foi o do ABC pelos decessos, né? Então fica minha solidariedade aqui ao Lacerda com a perda de emprego e boa sorte, não contra nós, ao Marcelo, que ele possa fazer um bom trabalho sim no rival, mas que nós aqui vamos defender o nosso, vamos procurar vencer os dois classes sem dúvida nenhuma. Marquinhos, boa noite, parabéns pela classificação. Falando ainda da Copa do Brasil, depois de duas ações decisivas com os jogos públicos, que o América conseguiu chegar e encarquecer a fase depois de quatro anos, ao que eu vi em 2020, vocês retornam a essa fase que, diferente dessas duas primeiras, são dois jogos de risolto. O que você falasse um pouquinho se torna, não mais fácil seria a palavra, mas menos complicada, já que você tem duas oportunidades de conhecer um pouquinho além o campo, o trabalho de uma equipe para quem sabe avançar ainda mais nessa competição tão importante, principalmente financeiramente? Sem dúvidas, nessa nova fase entram as equipes que se qualificaram para que pudesse não participar dessas fases anteriores, são equipes fortes, equipes que se prepararam para este momento, por mérito estão entrando nesta próxima fase e eu recordo que em 2020 eu era o treinador do Juventude naquele enfrentamento no primeiro jogo, no segundo eu já havia saído do Juventude, veio pintado aqui e conseguiu a classificação na penalidade, mas o jogo lá foi muito difícil e sustentou para que trouxesse para cá um resultado em aberto para classificar, então é uma dívida que eu tenho até com o próprio América que vou tentar pagar daquele enfrentamento e fico feliz sim, agradeço a Deus, volto a dizer, por essa classificação, agradeço a minha esposa, minhas filhas, porque não é fácil, como foi citado a vida de treinador, essa pressão, essa loucura que é esse jogo em sequência e agradecer ao torcedor novamente que veio nos prestigiar, se fez presente, acho que sai aliviado, sai contente com o que observou da equipe, não só pela postura tática, mas a entrega dos jogadores representando a camisa do América, acho que isso é gratificante quando tu vê um grupo de homens, um grupo de atletas entregando pelo seu clube como torcedor aquilo que ele espera ser representado, nem sempre nós vamos jogar bem, nem sempre nós vamos conseguir os resultados, mas numa temporada tão difícil por uma reconstrução, você ter apenas três derrotas até então contra dois times de Série A que foi Fortaleza e Bahia ou Fortaleza naquela infelicidade da arbitragem, e eu digo que o que saiu um pouco fora da curva foi realmente o jogo do Itabaiana e agora é seguir essa caminhada com muito pés no chão, muita humildade, muita tranquilidade, porque eu volto a dizer, não é quando nós perdemos estava tudo errado ou empatamos, na vitória de hoje também não está tudo certo, acho que é uma caminhada, é uma construção, nós temos que evoluir sim, alguns aspectos, algumas situações estáticas não me agradaram no jogo de hoje, eu fiquei realmente ali, eu sou competitivo, na beira do campo ali eu sou extremamente diferente do Marquinhos que fala com você, do Marquinhos que está aqui ou que está presente, mas no treinamento eu cobre no jogo eu gosto de vencer, então ali me dou o mesmo, me entrego para que os atletas, eu jogo junto com eles porque nós sentimos muita derrota e sabemos o quanto é difícil vencer no futebol e a gente tem construído vitórias em cima de dificuldades. A primeira pergunta, a gente destacou sobre os jogadores que entraram, eu queria questionar a você agora sobre os jogadores que não foram a campo hoje, principalmente por escolha sua, o Calma Paixão e aí talvez o maior destaque, a maior ausência dos relacionados com o Rafinha, que foi criticado no ano passado, dessa vez não foi relacionado, queria saber um pouco o que se passou, o que se motivou as escolhas no ano de hoje. Na verdade, nós entendemos que dentro dessa sequência alguns atletas precisam sim treinar para que se possa ter uma sequência de treinos quando um elenco acaba levando para os jogos em sequência e não consegue dar treinabilidade acontece um destreinamento, então nós entendemos que essas trocas são naturais para que se possa ter semanas abertas de treinamento, então é isso que foi mais por conta disso, para equilibrarmos carga de treinamento dentro do elenco. e aí ae 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 Obrigado.